William da mídia, né vida? O moral de Andaralha da Ria Maquiagem pronta, cabelo ok, mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex, roupa decotada, mal intencionada A gente duas, ela sai de casa A gente três, ela já tá na balada A zero, olha elas, a zero, duas garras Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa O seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas oito gosta, você só encontra uma vez E a gente três, ela já tá na balada A zero, olha elas, a zero, duas garras Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa O seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada É o HC Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você, jamais separo Certo, costa, apaixonando seu coração A qualidade dos seus paredões Tota uma cachaça Olha eu de novo com a morena É desse jeito que nós dois combina Eu gosto de bebê, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto do HC, ela também Gosto do HC, ela também Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você, jamais separo É, olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que a gente combina Gosto do HC, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto de HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa do cavalo Dentro do carro Prometo de você, jamais separo Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você, jamais separo Tá batendo o paredão Essa música aqui eu quero dedicar pra todas as mulheres empoderadas Que curtem o HC É nóis Mulher, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não, mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto, te quero mais Cê não é gênia, mas realiza os meus desejos Eu piro em tudo que cê faz Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda e empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda e empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Minha filha, eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC, vem Morena, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não, mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto, te quero mais Cê não é gênia, mas realiza os meus desejos Eu piro em tudo que cê faz Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda e empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda e empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Sendo costa apaixonando seu coração Sendo costa apaixonando seu coração Janta cancelado Aliança da lixeira Um ameaçando o outro Jurando meter o louco Pela cidade inteira Só que ninguém sai Ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro Evita loucura A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora Só que ninguém sai Ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro Nunca vi solteiro, mas ainda tem amor Isso que é foda Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora A gente terminou Teve dedo na cara, ainda tem amor Isso que é foda Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora Mas ainda namora Mas ainda namora Pode anotar Só uma Eu vou deixar de ser É foda Eu vou Tô aqui Coragem Coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí Anota aí que eu vou deixar de ser Minha filha Você pode ficar Você pode ficar com quem você quiser Mas a sua melhor versão sempre vai tá com o HC E é nóis Estoura meu filho E hoje E hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite eu quem te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Conheço Esse perfume Foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale aqui Aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale aqui Aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em minha hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Alô minha amiga Renata Santos Que canção meu amor Essa aqui é pra tomar cachaça A gente fez amor pela última vez E nem percebeu Que aquele beijo era do fim Era o beijo O adeus É que o abraço tava mais quente O calor assim entre a gente O olhar tava tão seduzente O amor gostoso entre a gente Agora tem que entender A gente tá se decidindo A gente tá se decidindo Sem perceber E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez E a gente só se amou Se amou e dá pra mais Se eu soubesse que acabar Como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais É que o abraço tava mais quente O amor assim entre a gente O olhar tava tão seduzente O calor gostoso entre a gente Agora tem que entender A gente tá se decidindo A gente tá se decidindo Sem perceber E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez A gente só se amou Se amou e nada mais Se eu soubesse que acabar Como acabou Eu tinha amado mais E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez A gente só se amou Se amou e nada mais Se eu soubesse que acabar Como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais Ô música meu filho A tua cajaça É o HZ É que se eu ver você Contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Fim no saxo, filho Não precisava ir tão longe Na minha cara Bota outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração Não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você Contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas Se eu ver você Contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas Eu vou bebendo Um atrás da outra Não precisava ir tão longe Na minha cara Beijar outro homem Eu sei que terminou Pro meu coração Não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você Contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas É que se eu ver você Contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas É que se eu ver você Contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas Eu vou bebendo Um atrás da outra Henrique na viola Henrique na viola Pra tomar cachaça Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no IC E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar excesso nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Não consegue esquecer Quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Sobrar excesso nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Como aquele sujeito Ao fim Ao fim Ao fim A serra é embaixo do juazeiro Mais um caminhão Mais um caminhão chegando do Maranhão com gado Sábado É diferenciada É diferenciada Mas a raquejada é vaquejada Farra na cidade é pouca e apagou de balada Mas a raquejada é vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a raquejada é vaquejada A raquejada Faça a incerteza Faça a incerteza Tu tem certeza que quer ir embora Se for já sabe Se for já sabe que não tem mais outra Dessa vez Qual será a desculpa e essa rapada que cê vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Dessa vez Qual será a desculpa e essa rapada que cê vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Paxiô! Sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Mentira Oh Música Música A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim Sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Poucas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão e a culpada Então Estes deseado Música O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo Errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Como tem coragem de ficar Falando mal Dos meus vícios É o HC O que ninguém sabe Ninguém estraga Certo ou costa Apaixonando seu coração Foge comigo Roubou meu olhar Minha atenção Depois de um esbarrão Mas desculpa Foi nada não Virou conversa Esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa Então foge comigo Tô querendo seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Vira ou começa Esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma foda disso Então foge comigo Tô querendo seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo seu corpo Tô querendo seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa Não pergunta nada pra mim não, pô Ainda tá tudo muito novo Certo ou gosta A qualidade dos seus paredões Vá, vá, vá Não se pergunta que ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque eu não tô Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça Beijando a beça Cê sabe que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem? Não toque nesse assunto chato Por favor O nome dela é proibido Aonde eu tô É que acabou o namoro Não acabou, amor É que acabou o namoro Não acabou, amor Não toque nesse assunto chato Por favor O nome dela é proibido Aonde eu tô É que acabou o namoro Não acabou, amor É que acabou o namoro Não acabou, amor Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça Beijando a beça Cê sabe que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem? Não toque nesse assunto chato Por favor O nome dela é proibido Aonde eu tô É que acabou o namoro Não acabou, amor É que acabou o namoro Não acabou, amor Não toque nesse assunto chato Por favor É que acabou o namoro Não acabou, amor É que acabou o namoro Não acabou, amor Sei tua costa apaixonante, seu coração Quando o mel é bom, a abelha sempre volta Olha você me ligando, passando mensagens Se não ligasse, eu iria ligar Mas isso serei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada no meu coração E você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca O meu gosto, o gosto do mel Do cheiro da rosa A tuas mãos tocando em meu corpo inteiro Dos teus dedos adentrando em meu cabelo Ai, 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 ai Isso menina, você veio do céu E o nosso romance vai além de um quarto de motel Tava aí serando um sinal Uma mensagem e uma resposta Mas quando o meu é bom Quando o meu é bom E quando o meu é bom Dine no sax, seu filho As tuas mãos socando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando em meu cabelo Ai, 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 ai Pensei que você fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta Que isso menina, você veio do céu E o nosso romance vai além de um quarto de motel A país serando um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom Quando o mel é bom, a abelha sempre volta Ela fala que não me ama, mas quem faz gostoso sempre deixa boas lembranças Céu HC e a Maria Clara Vai! Pra todo mundo cê fala que eu sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua do meu beijo Eu quero ver postar Sua só tô chorando Pedindo pra voltar Dizendo HC eu te amo Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Eu quero ver postar Sua só tô chorando Pedindo pra voltar Dizendo HC eu te amo Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia, quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Pra bater no paridão É o HC Alô meu amigo, meu irmão, meu irmão Nádio, sou o Ferinha Eu sempre vou ser o assunto Repertório novo Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você não combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Sai até beija, mas não me supera Você não combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Eu rezo pra você achar o amor da tua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja homem, foda e te faça feliz Já que eu não fui Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ouvir teu sorriso Mesmo não estando perto Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e fã de você Sonho ou noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Bota pro jogo Bota pro jogo Bota pro jogo, meu filho Senta ou gosta Apaixonando seu coração Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ouvir teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e fã de você Sonho ou noiva Sonho ou noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Tomara que ele te leve Pra viajar Pra viajar Lá pra torre e fã de você Sonho ou noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra viajar Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que tudo seria bem melhor com o HC E para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda Caves baixa pela casa As paredes me contaram Que cê escondeu Tô tentando esconder Que o culpado fui eu E pra levantar teu ego Eu costumo mentir Será que tô sendo um povo E não te assumir As verdades correrão Pra bem longe de mim Nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Inevitavelmente Não vivem para sempre Para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda Caves baixa pela casa As paredes me contaram Que cê escondeu Você me libertou Por favor fique Quem foi que te ganhou Com essas fanfic Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Vem Cabeças nos pés Os pés no chão Quando te vejo Eu sinto no peito Tua intenção Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Acredito em Deus Esse é meu jeito de viver Tantas coisas aconteceram Em tão pouco tempo baby Tantas confirmações Tivemos esses meses Minha planta vira o sabela No rastro e com o tabaco Conta as histórias No carro nós sabe viver Você me libertou Por favor fique Quem foi que te enganou Com essas fanfic Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Pra tomar cachaça Puxa 10 A qualidade dos seus paredões É o HC Vem Alô meu parceiro Johnny Estúdio Emerson Coladão Com o Eitor Costa Estoura menino E pode me contar quais são seus medos Sonhos Feitiches Desejos Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar no teu corpo Teu beijo Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Vem que daria um filme Um romance Talvez uma ficção Resultaria em tramas Ou traumas Em falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o suspense ou o que sente no seu coração Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o que sente ou o que sente no seu coração Oh 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 Humhmm Uh oh 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 oh